Confira as bombas da semana nas novelas que você assiste aqui na Guigo TV, através do nosso catálogo e também pelo canal linear TLN Network. Essa semana, em Mundo de Feras, Joseline corta a mão com um pedaço de vidro e acusa Mariângela de tê-la atacado. Por causa dessa acusação, Mariângela não consegue emprego como professora. Clemente recrimina o comportamento de Joseline e diz que foi um erro tirá-la da clínica, por isso decidiu interná-la novamente. Damião dá ordens a Coyote para colocar explosivos e destruir as casas que Gabriel está construindo. Regina e João Cristóvão vão até a casa de Gabriel para pedir a mão de Paulina em casamento. Nicolás entrega a Joseline o processo do divórcio, mas ela se nega a assinar e diz que não permitirá que Gabriel seja feliz com outra mulher. Damião fica furioso ao saber que João Cristóvão vai se casar com Paulina. Em A Feia Mais Bela, Letty sai de casa carregando uma mala e Tomás decide segui-la. Alice conta para o quartel que terminou seu namoro com Tomás. Letty entra no restaurante e se transforma em Aurora. Lá ela encontra Tomás e revela que é Letty. Letty, transformada em Aurora, se encontra com Jacques e apresenta Tomás como seu empresário. Letty explica a Tomás porque é Aurora e pede segredo. Tomás chega a casa e encontra Alice dormindo no sofá. Fernando e Omar alugam um apartamento e vão morar juntos. Carolina diz ao Omar que Aurora se mudou para a Europa. Em Muchachia Italiana, Fiorella parabeniza Pedro por seu compromisso com Aitana. Ele responde que isso só se deu por um pedido de sua avó, mas em troca ele também pediu algo. Aitana briga com Pedro por deixá-la muitas horas só. Vitório e Fiorella discutem, mas ele pede que eles apenas desfrutem do local. Belinda exige dinheiro de Sônia. Vitório repreende Fiorella por não ter lhe dito que Pedro está no mesmo hotel que eles. Sônia diz ao Oswaldo que deveriam arruinar Pedro. Fiorella quer saber o que levou Pedro a dar um anel de compromisso à Aitana. Enquanto me apaixono, Adriana ajuda Jerônimo a reunir Renata, Roberta e Matias. Depois de muita discussão, convencem Roberta a fazer o teste de DNA para provar que Jerônimo é o pai da criança. Carlos dá flores a Matilde e em troca pede-lhe uns beijos, que Matilde se recusa a dar. Por isso o jovem menciona que não a incomoda mais e que estava delirando porque acreditava que ela o notava. Então, quando ele sai do lado dela, Matilde confessa seu amor e diz que o ama. Matilde diz a Carlos que o ama, mas escondeu seus sentimentos com medo que acontecesse alguma coisa. Lázaro vai até a casa de Karina a encontrar amarrada e amordaçada. Ele a resgata. E vem novidade por aí. A feia mais bela está chegando ao final. Mas Jaime Camingo vai continuar com você. Ao lado de Jaqueline Bracamontes, eles estrelam As Tontas Não Vão Ao Céu. Em breve, aqui na GIGO TV. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal GIGO Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!